Fala, pessoal! Vamos aqui para mais um Rotina do Trader, onde a gente vai falar um pouco aqui sobre consistência hoje. Eu converso com muitos traders e eu estou em treinamento agora com uma nova turma. E como a gente já fez muitas pessoas modificarem o status de trader perdedor, trader que não ganha dinheiro, para hoje serem traders altamente lucrativos e que conseguem viver e alavancar a vida, né? Então eu vou passar uma noção aqui para vocês de alguns fatores que podem mudar a vida de vocês no trade. Fatores que a gente observou, coletando esses dados dessas pessoas que vão treinando, que vão chegando e que com certeza podem te ajudar, podem ser um fator de mudança para você na sua vida. Um dos fatores principais, além de estratégia, técnica, tudo que envolve o trade, conhecimento de como funciona o mercado, enfim, o básico que você precisa para saber o que fazer no day trade, o que falta mesmo nas pessoas, talvez, uma das coisas que eu acho muito importante entender é que algumas pessoas chegam até a gente para fazer curso, para fazer alguma coisa, treinamento, querendo ir nas palestras, essas coisas, e na verdade as pessoas, elas não estão entendendo o que realmente é necessário. Muitas das pessoas estão em busca de uma situação que é pronto, que você vai fazer, só fazer aquilo lá que está tudo certo, é só aquilo que está pronto e resolve o problema. Bom, que bom seria se no day trade fosse assim, mas o day trade é muito parecido com o direito, ele não é muito, a gente está falando de exatas, de números, só que dentro desses números, nós temos ações humanas, então você está, você não tem ali uma coisa objetiva, existe subjetividade nas decisões, existem decisões ali que você vai ter estratégias extremamente objetivas, tudo se encaixando, e por algum fator ali, extra número, extra estratégia, acontece de dar um pouco errado uma ou outra vez, que é o que a gente coloca de, que é o fator aleatoriedade do mercado, a fator decisão humana em alguns momentos ali, algumas decisões, fator impacto de notícias, aleatório também, pode vir a qualquer momento, então tudo isso aí envolve nesse mercado, e aí a gente encontra pessoas que estão vindo para o mercado financeiro, querendo ser perfeitas, querendo dar tudo certo, e a pessoa estuda lá um setupzinho, eu falo setupzinho, porque geralmente, quando a gente fala de setup, ele tem que estar encaixado em toda uma situação, para funcionar, e geralmente a pessoa pega um setup de tendência, quer aplicar na consolidação, é um setup de swing trade, quer aplicar no scalp, e aí dá uma mistureira, mistura todas as coisas, e aí acaba que é tornando o setup uma coisa pejorativa, então existe vários setups, só que cada um ali se encaixa em uma situação, e as pessoas chegam e falam, só falta um negocinho para me aprender, eu sinto que é só um negocinho, essa pessoa é o problema no day trade, porque o day trade, assim como qualquer coisa, o mercado, quando você está chegando aqui, você vai enfrentar vários tipos de mercados, vários tipos de situações de mercado, onde você, se você não tiver a noção de conhecimento, e se autoconhecer, você vai ter essa sensação de que você, com alguma coisinha básica ali, você já vai sair pronto, ganhando um monte de dinheiro, pelo menos tentar replicar os resultados, por exemplo, eu tenho, que sou um trader consistente, e ganho dinheiro todos os dias, bastante, então você vai querer replicar o que eu faço, com práticas básicas ali, e fazendo a mesma coisa todo dia, coisa que eu falo para você, que não vai acontecer, você não quer aceitar perder, uma das características das pessoas de sucesso, é que, quando você perde, você consegue modificar alguma coisa, que você não viu, e você evolui, daquele ponto, então, geralmente, se você acha que falta só uma coisinha, só, só, só vou seguir nessa linha, você não vai querer o que? Mudar nada, provavelmente, você não vai sair, do lugar que você está, você vai ser igual aquela pessoa, que fica no, num trabalho, fica ali no, aprendeu uma coisa ali, e fica ali, amarrada, naquela mesma situação, e não tem resultado, e não tem melhora, e não tem evolução, não tem crescimento, enquanto aquelas pessoas que sabem, que não sabem nada, que era o meu caso, quando eu comecei, eu sabia que eu não entendia de nada, eu errei, eu sabia, que eu não sabia, eu procurei o que? Evoluir, melhorar, até chegar ao nível, óbvio que eu estou, mas, tive que correr atrás de conhecimento, então, uma falha grave é essa, é só um negocinho, ou eu vou só adaptar, meu operacional, então, essas coisas aí, te limitam, no mercado financeiro, mercado financeiro, você tem que estar livre, flexível, para tomar decisões, você tem que ter o que? Muito conhecimento, muito conhecimento, muita responsabilidade, e está, sim, pronto, para quando você enfrentar o mercado, você vai estar pronto, para tomar as melhores decisões, é isso que é importante, outra coisa que falham bastante, e você vai falhar, é assertividade, quando o cara quer pegar um pedacinho, às vezes o cara está tão focado, em pegar um pedacinhozinho, aqui o negocinho, assertividade é, com stop, um pedacinho, um pedacinho, a pessoa quer pegar um pedacinho, o stop é grande, quando você está nessa, nesse tipo de operacional, assim, você vai acertar mais vezes, porém, quando você erra aqui, o stop é tão grande, que, não te permite, você não vai ter uma trava rápida, então, você pode ganhar uma vez, ganhar outra, ganhar outra, você vai achar que você é bem assertivo, você vai aumentar muito, sua assertividade, só que o seu resultado, não vai vir, o seu resultado que interessa, que é o financeiro, não vem, então, o que a gente, sempre, está passando, nesses últimos, nessas últimas estratégias, que eu estou passando, é justamente, te fazer, permitir, errar, sabe por quê? Para não ter esse dia, no seu trade, quando eu fiz o Rota da Consistência, eu pensei justamente nisso, a pessoa, ela não, ela tem que se permitir errar, para ela não ficar querendo ser perfeita, acerta, 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 e joga todo o seu dinheiro fora, acerta, acerta, ganha pouco, quando perde, perde muito, fica chateada, fica desanimada, então, quando a gente tem um operacional, onde você tem um stop menor, e quando você tem um alvo, você vai buscar esse alvo, com tranquilidade, você, com certeza, todos os dias, você vai ter um, uma defesa legal, uma atitude, positiva, para com o mercado, não vai ter a necessidade, de perfeição, e você vai assumir logo, as suas perdas, se vierem, nos pontos, que você sabe, que você tem que assumir, você não vai negar isso aí, você não vai querer, fazer defesa, você não vai querer, fazer preço médio, onde não tem que fazer, nada disso, e aí, você vai evoluir muito, no seu, capital, no seu conhecimento, e você vai, sair, daquela, estatística, das pessoas, que só perdem dinheiro na bolsa, que são as pessoas perfeitas, que não entendem nada de mercado, não sabem nada de mercado, mas que só falta o negocinho, elas já sabem, só falta o negocinho, ou, querem ser muito perfeitas, não podem perder nada, é o clássico pensamento do pobre, ele não, não experimenta o risco, ele não pode perder nada, e ele quer ganhar tudo, e ele é mais inteligente, que todo mundo, então, tudo isso aqui, é o que está danificando, as pessoas, e é o que 95% das pessoas, fazem hoje, por isso que algumas pessoas, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, tem, todo mundo tem muita opinião, mas realmente, fazer dinheiro no mercado, não é todo mundo que faz, isso aí a gente já, vai, a gente com o tempo, vai constatando tudo isso aí, e facilmente consegue, passar isso para vocês, porque a gente vê, a mudança em pessoas comuns, e vê muito rápido hoje, devido a, a metodologia que a gente está aplicando, então, se você quiser, realmente mudar, seu, patamar hoje, você que está começando do zero, você que já tem experiência, a primeira coisa, é aceitar que você não sabe, muita coisa de mercado, depois, você vai ter que, se errar, você vai ter que tentar buscar, a, uma modificação, e a, melhora, constante, do seu, a sua operação, do seu operacional, do seu sistema operacional, no geral, que aí sim, você vai buscar, consistência, quando a gente, aceita errar, aceita errar, aceita que errou, que é o, os operacionais, bons mesmo, os que dão resultados, que dão financeiro, os que dão dinheiro, bastante, são os que a gente erra, e a gente assume, ele ali errou, aqui acertou, acertou, os mais objetivos, possíveis, são os que dão mais dinheiro, sempre vai dar, tá, isso aí é fato, isso aí é, tem estatística, tudo, então, quando a gente aceita, isso, dentro do operacional, a gente tem, consegue fazer um, é, uma projeção, de evolução, do nosso patrimônio, a longo prazo, aí, aí você vai ver, a longo prazo, no day trade, a gente fala de um mês, a seis meses, um ano, tá, mas o longo prazo, longo prazo, não precisa ser, cinco, seis anos, longo prazo, é rápido, no day trade, porque a gente opera, todos os dias, então, você consegue, evoluir rápido, com estratégias boas, mas lembrando, você vai ter que mudar, essa mentalidade, essa mentalidade, te atrapalha, de perfeição, essa mentalidade, de todo dia, querer estar certo, querer acertar, o lado do mercado, talvez, é isso aí, que atrapalha você, a ser consistente, muda, muda, que as coisas mudam, mas tem que ter estratégia, tá, você tem que mudar, mudar a cabeça, e seguir algumas estratégias, que vão resolver, esse problema seu, sucesso, sucesso para vocês, sucesso para vocês, vamos para cima, e galera do Rota da Consistência, sejam bem-vindos, a gente vai começar com tudo aí, para a evolução geral, de todos, a gente vai fazer o maior número, de traders consistentes, agora, tá bom, vamos para cima, tamo junto, sucesso para todos, galera que está, perdida, muda isso aí, muda, a ideia, que talvez, vocês vão, estar numa situação melhor, lembrando também, que tem muitas pessoas, que estão hoje na internet, são muito tóxicas, são pessoas amargas, pessoas que não conseguem entender, o básico, normal das coisas, eu acho que todo mundo é, é ruim, todo mundo atrapalha, a pessoa, porque ela é especial, né, vou falar uma coisa para vocês, quando falam de mim, bem ou mal, não me faz diferença, e, quando a gente, tem resultado, e principalmente, presta atenção no que eu estou falando agora, para vocês, se você é uma pessoa, próspera, ninguém tira, o que é teu, tá, por exemplo, o day trade, me deixa muito próspero, ele me faz, todo dia, eu alavancar, meu dinheiro, todo dia, eu cresço, todo dia, eu uso o dinheiro, do day trade, por quê, porque eu ganho, todos os dias, então, o day trade, ele te faz, próspero, e alavanca, sua prosperidade, se você, eu fosse um cara, que vivesse só de, disso, daquilo, daquilo, outro, eu ia estar muito preocupado, quando alguém falasse alguma coisa, porque a internet hoje, é um monte de gente, querendo subir em cima de você, para aparecer, eu, mostro só resultado, eu não mostro nem minha cara, fechou pessoal, aprende um pouco, com quem faz, com quem sabe o caminho, e com quem sempre, está te mostrando resultado, e como, que a gente vai fazer, para chegar nesses resultados, tá bom, sucesso para vocês, não se preocupe, com os outros, se preocupe, com a sua evolução, se preocupe, com o seu, sua qualidade, do trade, do seu trade, porque se você melhorar, você vai ser próspero, por que, que o pobre, não ganha dinheiro, porque o pobre, ele está cuidando, da vida do outro, ele não tem resultado, ele está olhando, o que o outro faz, ele quer fazer igual, não consegue, ele tenta prejudicar, ele não produz, por isso, por isso, que se você, se você der dinheiro, para um pobre, ele torra tudo, ele não é, próspero, se eu der dinheiro, para um pobre, que não conhece nada, que pobre, ou pobre, detalhe, pobre, o cara pode ser, um cara, morando lá, num palácio, cabeça de pobre, não tem a ver, com o dinheiro, eu estou falando assim, o pobre, dá um monte de dinheiro, para ele, acabou o dinheiro, ele não sabe, fazer mais dinheiro, se ele tiver, só dinheiro, agora, conhecimento, e aplicação, você vai ter, prosperidade, você consegue, crescer, fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e ninguém te tira isso, tá bom pessoal, espero que, vocês entendam um pouco, essa mensagem, só para, evoluir um pouco mais, vocês aí, vocês que às vezes, estão chegando, estão vendo, esse negócio, que é maravilhoso, do day trade, da bolsa de valores, talvez o day trade, seja, o início aí, para você, e às vezes, você tem muito dinheiro, você pode ir para ações, fazer outras coisas aí, o mercado, é um mar de oportunidades, tem bastante coisa boa, para fazer, para ser próspero, mas o day trade, é maravilhoso, para alavancar muito, nossa vida, para quem aprende, sucesso para vocês, estamos juntos, abraço, pegue o material gratuito, lá no www, shaketadepro.com.br, só entrar lá, no nosso telegram, você tem o link, na descrição, você pega o material, gratuito, estuda, e vamos para cima, pessoal, vamos para cima, que esse mês, agora, que vai chegar aí, vai ser um dos melhores meses, para ganhar dinheiro, desse ano, inclusive, pode ficar, esperar, que vai vir em força, a gente já começou a sentir, que o mercado melhorou, então, pode esperar, que vai ser um mês especial, tamo junto, abraço, e até a próxima, pessoal, valeu!